Oi, eu sou a Jerusa e já estou com vocês para iniciar uma receita. Para começar, eu tenho aqui uma xícara de fubá mimoso, no pacote está escrito fubá mimoso, fubá bem fininho e aqui eu tenho 100 ml de leite, vou colocar aqui dentro, vou misturar assim, pronto, ficou assim, não precisa encher de ficar muito molhado não, é somente para dar uma hidratada assim, ficar dessa forma aqui, fica assim, você aperta e fica assim, não precisa ficar muito colado não. Vou deixar aqui reservado, vamos continuar a receita. Agora vou colocar aqui meia xícara de açúcar, um ovo. Misturar bem. 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina, uma pitadinha de sal, uma colher de café rasinha de sal. aqui eu tenho fermento para bolo, uma colher de sobremesa. Agora vou colocar esse fubá mimoso que já está hidratado aqui dentro. É uma receita de um biscoito de fubá mimoso com polvilho. misturando assim. Aqui agora vou colocando polvilho, estou usando polvilho doce, colocando aos poucos. Colocando mais um pouco, eu vou ir colocando aos poucos o polvilho doce. polvilho doce. Vamos continuar mexendo. Agora não dá mais para usar a espátula e agora eu vou amassar essa massa com a mão assim. Pronto para a massa ficar desse jeito aqui, nessa consistência aqui, eu usei duas xícaras de polvilho doce. Essa receita é com polvilho doce. Ela não pode ser feita com polvilho azedo porque ela vai fermento. Está vendo? Esse é o ponto. Pode fazer assim, você pode fazer bolinha. Está pronto. Então é isso. O ponto dessa massa. Então agora eu vou fazer os biscoitinhos. Aqui eu vou pesar 20 gramas. Vou fazer todos com 20 gramas. Mas se você não tiver balança, você pode calcular aproximadamente o tamanho que você quiser. Então eu vou fazer assim. Vou fazer isso. Vou deixando o tamanho assim. Com quatro dedos meus assim. Aí eu viro para cá. E aqui eu faço isso. Um palitinho de churrasco. E ele fica assim. Dá para ver bem? Deu, né, Tânia? Deu fazer. Pronto. Esse aqui é o modelo do biscoito que eu vou fazer. Vou fazer mais um. Assim. Deixa esse tamanho aqui. Mas você pode fazer do tamanho que você quiser. Fica assim. Aqui numa bandeja. Não precisa passar nada na bandeja. Eu vou colocando assim. Deixando nessa forma. Já estão montadinhos aqui os biscoitos. A primeira parte, né? Porque ainda tem mais outra bandeja. E o forno já está pré-aquecido a 180 graus. Vou levar para assar. Quando estiver tudo assadinho, já venho com vocês mostrando o resultado. Já estão prontinhos aqui os biscoitos e polvilho doce com fubá mimoso. Gente, isso é tão gostoso. Eu não imagino. Quantos minutos? 15, né? Ele assa rápido. 15 minutos a 180 graus. Eles ficaram assim, bem assadinhos. Só. Perfeito. Eles dão essas rachadinhas mesmo. Isso aqui é normal. O biscoito. Esse tipo de biscoito. Tá? Aí. Perfeito. Então, todos os ingredientes que eu usei nessa receita estão na descrição do vídeo. Para quem tem dificuldade de encontrar, abaixo do vídeo tem três pontinhos e a palavra mais. Você vai clicar ali e você vai direto para a descrição do vídeo. Lá você vai encontrar várias playlists com várias receitas excelentes. Então é isso. Agora eu vou quebrar um aqui para mostrar para vocês como ele ficou. Vou pegar esse daqui mesmo. Olha só. Super assadinho. Bebendo, hein? Isso. Perfeito. Então ele vai comer um pedacinho para a gente experimentar aqui na presença de vocês. Muito bom. É uma delícia. Olha os furinhos aqui, ó. Super assadinho. Perfeito. Para qualquer hora aí. Café, pro lanche. Excelente. Então é isso. Muito bom mesmo. Se você gostou da receita e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E não se esqueça de assinar o sininho das notificações, que é muito importante. Para você não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias. Curta, comente e passe para frente essa receita. Compartilhe com seus amigos. Porque eles vão querer também fazer esse biscoitinho para comer a qualquer hora. Agora vamos embora, Antônio. Fica com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. Obrigado.